Alô Frejá Casuza, já vi as fotos todas, também acho o cara, ele é ótimo, quero ver se eu não vejo agora, hein? Pode seguir tua estrela, que o seu brinquedo te está Fantasiando segredos, do ponto em que quer chegar O teu futuro é duvidoso, eu vejo plana, eu vejo dor O paraíso perigoso, que a palma da sua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa, sete balanças, meu amor Me avise quando for a hora Não ligue pressas, caras tristes, fingindo que a gente não existe Sentadas, são tão engraçadas, dona de suas salas Pode seguir tua estrela, que o seu brinquedo te está Fantasiando segredos, do ponto em que quer chegar O seu futuro é duvidoso, eu vejo plana, eu vejo dor No paraíso perigoso, que a palma da sua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa, mete balanças, meu amor Me avise quando for a hora Quem tem um sonho não dança, mete balanças, por favor Me avise quando for embora A hora A hora Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto